É, senhores, aconteceu uma coisa chata no Rio de Janeiro ali, e não foi um pouquinho chata não, tá? Cadê o Morse, Sazora? Sazora faltou o Morse. O Morse tá de ponta cabeça. Nossa! Pô, mal, o Tietê tá sem respeito nenhum pelo Everton, ele da onde vem, ele chuta. É, ele tava querendo. Que isso? Desviou, desviou. Desviou, 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 desviou. Desviou, desviou. Quando desvia assim, mano, aí não tem nem o que fazer, o goleiro vai vendido. Tirou o goleirão total. Nossa, mas que blitz do Botafogo. Nossa, que golaço. Que porrada. Que jeito que pega, que jeito que pega. Ô, na moral, o Tietê, onde ele passa, ele vai bem, velho, e ninguém dá moral pra ele, cara, que loucura. Ó, pisou no salão e toma. Nossa, pegou bem demais na bola. Nossa, que achada do cara. Ó a laterada na vida. E o maluco é rápido, tá? Ele perdeu, mano. Olha. Que defesa. Na trave não, pô. Nossa, olha esse maluco. Que isso, velho. Que bolão. Nossa, ele marcou ainda. Nossa, esse maluco. Com a bala, velho. Nossa senhora. E isso, que doideira. Nossa. Ô, Sérgio. Correndo. Aí, essa hora, o torcedor do Botafogo pensou. Acho que eu vou fazer uma fezinha. Eu vou pegar o sem conto que entrou a mais esse mês. E vou botar na vitória do Botafogo. Porque o dinheiro tá mole. Aí, essa hora também, a organizada do Palmeiras pensou. Vamos ter que cornetar lelho, Portu. Porque entrou água no nosso show. 35 minutos, 3 a 0. E pelo que nós vimos aqui, só deu o Botafogo. Mano, já tinha musiquinha. Já tinha música, já teve mensagem. Deve ter tido até post no Instagram. Só que aí... Gente, já viram o vídeo do... Os melhores do mundo? O Joseph Klimber. Já viram? A vida é uma caixinha de sorpresa. Aí, a vida. Aí, quando ele achava que estava perdido, derrotado, todo estrapeado. A vida. É uma caixinha de sorpresa. Aí, a vida é uma caixinha de sorpresa, meu parceiro. Não acredito. E aí, o Hendrik resolve... Mas, pô, goleirão. Eu não sou goleiro, mas... O goleirão. Não dá pra tomar esse gol aqui, goleirão. Entregando pro menino Hendrik. Ó, o menino Hendrik, ó. Cheio de energia. Esse moleque é muito rápido. Não, ele é bom, rápido. E ele comandou o Palmeiras no segundo tempo. Fato. Mas esse gol não dava pra ter tomado. Não, tô tirando o mérito do menino, tá? O menino é monstro. Ó, vocês não vêm aqui me incomodar falando que eu cornetei o menino. Mas esse gol aqui não era pra ter tomado. Aí... Isso, gostei. Bateu no peito, você viu? Aí, o cara que jogou sem conta essa hora, falou... Ah, goleirão, sério? Voltar pro que ele... Mano, foi na mão dele, ó. Oito minutos, três a um. Ah, isso, goleirão. Era pra estar três a zero ainda, goleirão, com vinte e oito. Ó, e o zagueirão atrasou a passada pra dar o agulhão. Ele atrasou. Eu conheço, conheço. Sei que eu tô falando. Ó, ó, ó. Nossa senhora. Nossa. É, então. Ele atrasou pra dar o agulhão? Ele atrasou pra dar o agulhão. Atrasou. Mas era pra ser vermelho? É. Mano, não era pra ser vermelho. Desculpa. Cara, ó, vamos lá. Vamos fazer o nosso... Vamos dar um apelido pro nosso VAR? Como que vai chamar o nosso VAR? O MAR. Sincero? É o MAR. O MAR. O MAR. Dou uma olhada no MAR. O MAR é a merda do assistente de vídeo. O que quer dizer VAR? É Vídeo Assiste Record? Alguma coisa assim, não é? Provavelmente. É o MAR. O nosso é o MAR. A merda do assistente de vídeo. Mano, olha aqui. Ele atrasou. Eu, a minha opinião de bola. Ele atrasou pra dar uma agulhada. Mas ele ia dar uma agulhada na bola. Ó. O pé nem foi alto, pô. Não, até foi, cara. Mas até então, ele não deu no joelho com o cara passando. Ou não entrou a mão no rosto. Não entrou nada. Ele foi pra dar uma agulhão até, tipo assim. Ó. O cara vem, 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 vem. Ele dá uma atrasadinha na passada pra dar uma agulhão na confiança. Ó. Ele tentou chutar a bola e o cara tentou, tentou. Ô, Adriel, tentou, tentou. Entre nós aqui. Confessa pra nós aqui. Mano, tentou dar uma agulhão. Ele foi na maldade aí? Não, não. Maldade não. Ele tentou dar uma agulhadinha. Um cutuco, um cutuco. Tentou, tentou. Ele dá um cutuquinho e ele tentou. Certeza. Mas não era pra expulsão. Porque ele meio que não agrediu o cara. Ele ia dar uma agulhão na bola e pegar o cara junto. Aí, o cara foi um pouquinho mais rápido e deu um tapo na frente. Mas, mano, isso aqui, desculpa. Não era pra expulsão, mano. Aí segura a camisa. Não, não. A camisa aí, o babar, que a gente já tinha errado o agulhão. A seguradinha da camisa ali foi o menor dos problemas, eu acho, cara. Mano, não era pro cara ser expulso. Papo reto. O mar complicou de novo. Não, o mar complicou a gente. O mar. Olha o Tiquinho. Mano, é pênalti. Não, pera. É pênalti? O cara, se é pênalti, ele não é expulso, né? Tá certo. Se o juiz der a pênalti, não pode expulsar. Aí é só... Fala. Mas é aquilo. A barreira, a barreira tava querendo o jogo. A barreira tava querendo o jogo. Mas, mano, pensa. Aí aquele cara que apostou sem conta. Ele já tinha apostado no intervalo. Ele falou, mano, vou apostar sem no fogão. Aí ele apostou. Aí tomou um gol. Aí ele falou, 37 minutos no segundo tempo. 3x1. Pênalti, Tiquinho Soares na bola. Os parceiros do canal do Wilson lá falando que Tiquinho na seleção. Qual a chance dele errar? Vou pôr mais 50. Porque aí vou ganhar. Gol do Tiquinho. Certeza. Vou pegar do cheque especial 50. Não, vou pegar o 50 que eu ganhei da primeira aposta e vou pôr no Tiquinho. Vou ganhar duas vezes. Mas aí, como diria Joseph Klimber, você estava andando, comemorando, sentado no sofá, tamando naquele whisky. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Ó, toma. Esqueceram de combinar com o Everton. Não deram o pagão do Everton e entrou água. Não é possível que vão virar esse jogo, né? Aí não tem... Aí, Tietchan, toma. Não, aí, ó. Ó, ó. Não, ó. De novo. Ó, de novo. Não me entendo. O moleque é bom. Fintando o Real Madrid. Não precisa falar mais nada. Joga muito. Mas aí tem aquele toque do narrador, parça. Ó, fica vendo? Foi um golaço entre nós aqui. Não. Foi. Não foi golaço. Foi bonito. Desculpa. Ah, foi sim. Não, não. Não foi. Foi gol de quem sabe jogar bola. De quem é matador. De quem tá no Real Madrid. Não, então. Tá, beleza. Pode ter sido pra quem... Pro Tietchan que não faz um gol no rastro. Pro Cevitão que não joga bola. Aí você tem um ponto. Pode ter sido um golaço. Mas, mano, pus bola. Foi gol de quem é matador. Ele teve a paciência de ameaçar, ajeitar e chutar. Foi um gol de quem sabe. Mas não foi um golaço. Aí olha o narrador. Pô, golaço. Mas eu acho que o golaço que ele fala ali, é no sentido que, por exemplo, era uma bola difícil pra chegar pro gol. Porque olha a quantidade de gente que tava na frente dele. Mas, Tietchan, mano, golaço. O do Tietchan foi mais bonito que esse gol. Ah, não. Com certeza. Se for assim botar. Mas não acho que foi um gol assim normal também. Não, foi um gol importante e gol de quem sabe fazer gol. Ele não se precipitou na hora do arremate. Ele limpou e bateu. Mano, tecnicamente, ele tá no Real Madrid por causa disso. Então foi fácil pra ele. Uhum. E aí o goleirão também nem tem... Olha quanta gente tem aqui, ó. Ele nem tá vendo a bola. Ele só vê a bola na hora que a bola passa. A bola passa. E vê o rasterolinho ainda. Aí essa hora o cara que apostou 150 conto tá como? Flair. Deu bem Blade. E o Palmeiras na Blitz, ó. Geral aqui dentro. Ó o Mar. O Mar não chamou o Mar. Nossa, que bola do Gustavo Gomes, velho. Que bolão, velho. Mano, e posso falar dessa câmera agora? Dessa não. Ó. Ó. Aqui agora. Aqui agora ele já sabia que ele ia fazer isso. Ele falou, mano, se essa bola vinha em mim, ele já viu a movimentação do cara e falou, vou dar pra trás. Se é qualquer um outro aqui, dava pro gol, tá? O que não era decisão errada também. Porque na porrada que ela vem do... É do Hendrick ali, né? É do Hendrick. Na porrada que ela vem do Hendrick, se ele só põe no gol e vai no gol, é gol. Mas aí não. Capitão. Cara de grupo. Portuga tá ligado. Falou, Gustavão, você é top, moleque. Você é meu capita. O cara te respeita. Ganhou mais ainda o respeito do treinador. Porque ele podia ter feito tudo aqui e ia estar certo. Ele deu o gol pra nós. Ó, aqui essa hora ele já viu, ó. Falou, vou dar o gol pra esse parça. Não sei nem quem é, tô. Tô, menino, me consagra. Ih, olha que elegância que ele deu, mano. Aí, aí, aí. Eis que é o 53 minutos. 3x3 buscara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo aqui, ó. Aí, o cara que apostou os 150 contos já tava puto. Falou, mano, perdi 150 contos porque o Botafogo não vai ganhar, vai empatar. E, às vezes, nem o empate vem. A vida é uma caixinha de surpresa. Mano, como diria Joseph Klin. Mas, mano, peraí. Vamos lá, rapaziada. Vamos analisar a falta. Mano, tamo com 1 a menos. Tem 9. Então, aqui tem que estar os 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Tamo os 9. 3x3. Ganha de 3x0 já é uma derrota. 3x3 é o 56, mano. Foi lá do final, né? 3, 4, 5, 6. Mano, 9 pra 6 e sobra 2. Mano, 53 não dá pra roubar a parte. Tem que ir até o final com o malandro. Aí, ele era a quidumeira de alguém aqui, ó, que não foi, ó. Ali, ó, das costas, provavelmente. Alguém dormiu. Nossa, mas que arco também. Que arco. Não, a bola foi monstra. Mas, mano, se os 9 correm junto pra trás ali, não é gol. Mas sabe o que faltou aí? Depois do empate, será que os caras desanimaram mesmo? Mano, pelo segundo tempo e a expulsão do zagueiro... Desanimaram, né? Não, desanimar não tem como desanimar. Líder do campeonato, caralho. Líder do campeonato ganha de 3x1 quando o cara foi expulso, talvez. Ou tava 3x0 ainda. 3x1. 3x1, o cara foi expulso. Líder do campeonato. Se perde pros caras, eles diminuem 6 pontos. Se ganhar dos caras, aumenta 9 e desanimar. Tá de sacanagem. Não tem que desanimar, não, mano. E outra também. Líder do campeonato. 3x3. Só de fazer um ponto, manter os caras a distância que tava... 3x3 era derrota? Era derrota. Mas, mano, 3x3 os caras não tiram a diferença de ponto de nós. Tá ligado? Fica a mesma coisa. Agora, mano, 3x3 os caras meteu a dessa, mano. Eles têm que sair na porrada no vestiário, mano. Isso não pode acontecer. Desculpa, mas não pode. Não tô cornetando os bola nem nada. Eles devem ter tomado uma... Eu não vi o jogo. Mas eles devem ter tomado uma blitz e os caras que tinham que, mano, dar a vida até o final. E outra. 54 do segundo tempo. 3x3. Essa bola entra na área. Dois caras do Palmeiras livre, mano. Alguém tem que pegar alguém pelo colarinho aqui e falar assim... Não pode. Não pode. Isso não pode acontecer, velho. É, mano. Isso aqui pode ser o jogo do título, tá? Pode ser o... Pode ser a diferença entre ser campeão e ser vice. Esse jogo aqui. Essa bola aqui. E não tem resenha, mano. E isso aqui pode abalar o time pro resto... O próximo jogo do Botafogo vai ser uma merda. Certeza. Não, não. Acabou o Botafogo. Não, acabar não acabou. Mas o próximo jogo pode ser uma... Vai ser uma merda. Que esse aí era o jogo mais importante que tinha pra eles, né? Querendo ou não. Não. Esse era o mais importante, não. Esse era o jogo do ano. Era não perder pro Palmeiras pra manter a distância, faltando uma rodada a menos pra acabar. Não ganharam e conseguiram perder. Palmeiras agora tá 6 pontos. E, mano, e os caras tem um... A sequência do Botafogo, acho que é a pior, que é do Palmeiras, mano. E o cara que apostou 150 pontos, será que conseguiu dormir? Ela tá acordada. Vai falar o quê pra negar véia? Fala, amor, vamos jantar fora. Ele falou, então. Aconteceu uma coisa chata ontem. Acho que não vai rolar, não. Tá deitadão até agora, olhando pro teto. Nossa, Marcão Goleiro deve estar tomando um até agora. Mano. É, e o choro é livre, Fogão. Era pra ter sido expulso? Não era, mas foi agora. Ai, agora babou. E o que que passou? O que que passa, será, na cabeça da zaga ali na hora que viu que a bola entrou? Da zaga não, do jogador. Tava 3x0. No 3x3, no 3x3, um já olhou pro outro e falou, fudeu. No 3x3, no 4x3, mano, ficou aquele clima de velório gostosinho depois do jogo. Talvez uns 2x3 ali que tem mais culhão discutiu, mas o resto tomou banho e meteu o pé em 2 minutos. E aí amanhã, e aí amanhã, na reapresentação do time, vai estar a trairagem, um apontando o dedo pro outro, falando que a culpa é do fulano, fulano não correu. Treinador. Mano, se sou eu, passava o vídeo desse jogo, comia os caras com farinha, já mandava todo mundo tomar no cu, ia pro próximo jogo. E tentava mexer com o brilho dos caras pro próximo jogo. Porque se o próximo jogo do Botafogo for em casa, o que eu acho que não vai ser, porque eles jogaram 2 seguidas em casa. Se o próximo jogo do Botafogo for em casa, mano, 10 minutos, não tiver 1x0, a torcida vai começar a vaiar. Aí é pior. Falar pros caras igual meu pai falou pra mim quando minha filha nasceu, ficar tranquilo, só pior. Deus o livre. E o choro é livre.